Olá! No vídeo de hoje nós vamos quebrar uma curiosidade que eu, pelo menos, sempre tive. Pra que serve aquele barulhinho pra chamar o gato? Será que adianta mesmo? Marcela Monteiro vai responder. Momento miau com Marcela Monteiro. E aí, Ma? E aí, tudo bom? Tudo bom? Hoje eu quero tirar essa dúvida que eu nunca entendi por que a gente faz aquele... Exatamente. O que tem a ver a gente fazer esse tipo de gato? Amora, vem aqui, Amora. Lembra o som dos roedores, dos passarinhos, das presas. Pensa. Mas aí, quando o gato tá vindo pra você, ele não vai pensar que é uma presa? Não, ele vai ficar alerta. Ah, ele vem porque ele tá atento, tá alerta. Os gatos gostam de sons agudos, então, se você for pensar na música, o violino, o piano, é agradável pro gato. O gato gosta, então, de música clássica? Gosta de música clássica. Olha só que refinados que eles são, né? Muito mais refinado que o cachorro, né? Você sabia que já existe um canal de música no YouTube chamado Relax My Cat? Você tá brincando? Para esses gatinhos? Olha só, então, pra você ter um gato aí, já sabe, Relax My Cat. Pra deixar seu gato assim, ó. A gente não tocou ele e já ficou assim. Imagina só se colocar. Tem no YouTube, tem no Spotify e é realmente eficaz. Eles gostam, eles interagem, eles ficam calmos, são tons agudos. Se você der, é gostoso até pra gente. Confesso que eu adoro ficar ouvindo. Imagina. E dizem até que estudar, né, com música clássica faz bem, né? Aumenta a concentração e tudo. Não custa tentar, não é mesmo? Muito legal, mãe. Então hoje nós aprendemos muito mais do que eu pensei que eu ia aprender com a minha simples pergunta. É isso aí. Quando a próxima vez que você chamar um gato, lembre-se da gente, deixe a sua curtida, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Momento Miau com Marcela Monteiro.